Nem a polícia suportou o barulho dos tiros. Foi assim durante toda manhã na favela da Coreia, zona oeste da cidade. A polícia procurava um depósito de armas. Do alto do morro, os traficantes atiravam sem trégua contra 500 homens de delegacias especializadas. Ao menos três policiais ficaram feridos. Entre eles, este delegado que também comandava a operação. Aqui, a chegada dele à favela. Um agente foi morto com um tiro no peito. Um momento de luto e meio ao fogo cruzado. Este policial socorreu a criança de quatro anos, atingida por um tiro. O menino morreu. Nem as mortes interromperam a troca de tiros. O paiol não foi encontrado, mas a polícia não tem mais dúvidas de que os traficantes daqui estão muito bem armados. Foram mais de três horas de intenso tiroteio. Em alguns momentos, alguns policiais ficaram sem munição. Os traficantes, não. A polícia tentava entrar no ritmo da guerra imposta pelo tráfico. Uma batalha cruel que revela o poder escondido nas favelas cariocas. Foi aqui mesmo, na Coreia, que a polícia encontrou minas terrestres de uso exclusivo das forças armadas. Uma rotina de violência que não poupa ninguém. Este barraco, usado pelos traficantes como esconderijo, foi queimado. Os corpos foram arrastados para fora da favela. A operação acabou, mas os tiros na saída mostram que o confronto pode recomeçar a qualquer momento. Foi quase um dia inteiro de medo. Nesse vídeo, dá até para ver um bandido passando com um fuzil. Por causa do tiroteio, teve corre-corre nas ruas. Pessoas tentavam se proteger atrás dos carros. E o comércio fechou mais cedo. A polícia militar disse que no fim da tarde, bandidos atacaram a sede da unidade de polícia pacificadora na cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Estão atacando a base nossa aqui, mano. É prioridade. Estão atacando a base nossa aqui. Tira o pac... Estão atacando a gente aqui. Tira o pac... Porrada de carro de polícia aqui destruído. Sem nem o meu como é que está, mano. O maluco está de frente para a base aqui dando tiro de fuzil. Várias ruas foram bloqueadas com barricadas com fogo. Nessas imagens, uma pessoa joga o que parece ser uma bomba caseira. O trânsito na linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade, deu um nó. Uma moradora registrou a movimentação da polícia durante o confronto. Caveirão, entra! Entra! Moradores contaram que a confusão começou ontem de manhã, depois que o corpo de uma mulher de 34 anos foi encontrado perto da sede da unidade de polícia pacificadora da cidade de Deus. A mulher foi identificada como Priscila Gonçalves Leite. Ela morreu com um tiro no rosto. A divisão de homicídios está investigando o caso. A PM afirma que Priscila era sobrinha de um dos... ...triva tranquilidade, com muito trabalho, principalmente para a Companhia de Limpeza Urbana, porque com toda aquela confusão de ontem à tarde e também à noite, espalharam muito lixo pelas vias aqui da cidade de Deus. Fizeram muitas barreiras, inclusive com caçambas da Conlurbe, da Companhia Municipal de Limpeza Urbana. E agora, nesse início de mahã, o trabalho maior é parar com o Lurbe, desobstruindo as vias. A todo instante o tráfego é interditado para a limpeza das vias. A gente acompanha também o trabalho dos policiais militares. A PM reforçou o esquema de patrulhamento aqui na cidade de Deus. E os policiais militares, inclusive, chegaram a remover algumas barreiras. A gente observa aí uma das vias secundárias aqui da cidade de Deus. Havia muito lixo, muito entulho e motoristas, até motoristas, desembarcaram, saíram dos carros para ajudar os policiais militares na tentativa de desobstruir o tráfego. Por enquanto, a situação é de relativa tranquilidade. As principais vias do bairro estão liberadas ao tráfego, mas as pessoas ainda passam um pouco receosas pela cidade de Deus. Ana Paula e Chico. Obrigado, Jeanilson. Ela, onde as pessoas tiveram que parar seus carros, é uma ligação importante entre o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e a região onde vão acontecer os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos. E, vamos lá. Oh, oh. Ah, ah, ah. Oh, ah. Oh, ah. O, ih, ah ah. Oh, ah. Ah, ah. Oh, ah. Oh, ah. Ah, ah. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.